Como chama esse lugar, Isa? Esse que nós estamos filmando hoje. O que chama Arsenal da Esperança. Da Boa Esperança. Puta lugar legal. Tem um pessoal que anda me assistindo, viu, Michael? Pessoal. Você não vai dar sua mensagem? A minha mensagem? É. Depois. Ok, olha, putinha. Puta locação. E você vai fazer o que, rapaz? Você é o motoqueiro assassino? Você é o motoqueiro assassino? Você sabe andar de moto, pelo menos? Você sabe andar de moto, pelo menos? Não sei. Ah, como? Já aprendeu hoje de manhã. Acho que deu uma aulinha pra ele. Puta, tá com medo. Michael, nós vamos ter uns cabos até aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer e revisar. Fazer? Quer caber a uma? Pode caber a uma e a outra revisa. Tá bom. Vem cá, ele aqui, o motoqueiro, ele chega, ele vai fazer ele chegando de moto, parando, esperando. Quando for pra valer, eu vou fazer ele chegando nessa coisa aqui, ó. Corre, Tiago! Corre, Tiago! Corre, Tiago! Parou aí, puxou, né? Olhou pro cara saindo e paf, deu tiro. E caiu fora. Mas eu vou fazer separado. Tá bom? Tio, o carro foi não preparado nunca um jeito. Isso é um carro. Hoje nós vamos ter tiro, só isso que eu tenho pra dizer. Quando chegar perto... Você... 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 Você...